Dois homens de 29 e 41 anos foram presos depois de uma briga de trânsito no Vale do Aço. Isso mesmo, duas armas de fogo e munições foram alguns dos itens apreendidos. Já pensou? Meu Deus, o caso foi registrado em Patinga. A Gisele Ferreira vai contar detalhes sobre esse caso. Misericórdia, Gisele. Nico, a polícia fazia um patrulhamento ali pelo bairro Iguaçu quando recebeu denúncias de que dois homens estariam discutindo por causa de trânsito. E olha bem, Nico, estes dois homens estariam armados. A denúncia chegou desta forma para a polícia, viu? Os militares, de acordo com a ocorrência, foram até o local e conseguiram abordar os homens exatamente nessa situação. Os dois ali brigando, fazendo ameaças e armados. Nico, olha essa situação. Os dois homens, um de 41 anos e o outro de 29 anos, foram presos. Nico? É, tem que ficar tranquilo, gente. Não discutir por causa de nada no trânsito, né? O povo está nervoso, misericórdia.